Oxe, como é que você fez isso? Tá vendo aí? Aham, como é que faz isso? Então, é a animação que tem agora Mas como é que ativa essa porra? Eu ativei, ó, se liga, vai em configurações, controle, lá embaixo, lá embaixoão Não, não é bem lá embaixo não, como é É em ui, ui, tá ligado? Ui, tá Ui, tá em ui? Emotes Isso aqui é o quê? Um ponto? Não, muda, clica e aperta o negócio do lado de um Que é apostrofe, tá ligado? Clica lá, aí você faz por aí Mas o mapeão não tá Tá Vai, 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 porra É o cara do seu lado, aí É o cara do seu lado, aí É o ui, a Mini Ah, quer dizer, já pegou antes, pegar um Ó, a Mini Tem outra Mini aqui Nossa, caralho, mano, só tô achando a cá, velho, eu não gosto Pega aqui, ó, Mini 14 tem aqui Piorou Piorou Gostou? Vou pegar uma balinha Não, não, não Preciso de capazeza Não tem capacete, velho Tem que pegar a costinha, cara, o cara é a costa Olha, tá vendo um cara correndo lá em 230 para 220, você tá na sua frente, atrás de você, atrás de você, atrás de você, atrás de você correndo lá, tá vendo? Aham Ele deve ter me visto e tá querendo flanquear Não, não creio que ele tenha te visto Tô vendo outro lá longe, tô vendo outro longe Tô, tô vendo ele, tá vazando Ele tá indo pra rua Ah, o cara tá lá no galpão lá, ó 215 Só frente, o galpão da frente Tá paradinho Ele abaixou a cabeça na hora, você acredita? Olha ele lá Caralho, tô vendo um etiquetíssimo adulto no prédio aqui Quero... Quero ir pegar Tô vendo ele luchando lá Ah, tô vendo o outro, aquele que você viu aquela hora Certo, o outro tava pras garagens ali Tô luchando aqui, enfim Aqui tem mad kites, sabe? Cuidado que ele pode agora aí, cara Cuidado que ele pode agora aí, cara Pra visual mais dele não Outro polete 3, velho, caralho Ah, ele tá lá em cima Ah, ele tá lá em cima Você viu o carro? Em cima, 240 acima Aquele troço gigantão Que eu esqueci o seu nome agora Torre, você tá falando? Isso Tem uma moto aqui atrás pra gente Você já deu muito tiro aí parado, viado Acho que pode ter gente atrás aqui olhando Eu vou tentar pegar a moto aqui Pra gente poder sair daqui Beleza, jogo Tomei dano aleatório aqui O outro deve tá dando flanqueada sinistra Pra que ele fugir Você tá com qual arma aí? SKS e M4 Onde tá ele? Ele tava lá em cima, ó Daqueles troços de ferro lá O nome daquilo ali? Torre, torre Tô vendo ele correndo pra rua Voa, 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 voa Ó lá, tô no meio da rua lá, ó Tá vindo pra cá, cê pá Tô vendo Tira nele Dois Cersei Cersei Então como ele tem tirado tiro Eu vou ter que ir no prédio buscar Eu vou ter que ir no prédio buscar Não, foi ele, foi ele Ele nem parou de correr Parou sim Tem um magic kit aqui Tem um magic kit aqui Tem um energético Não, não é isso, é por causa do colete Ele regaçou uma colete Ele entrou naquela cabinezinha ali, tá ligado? No guaritinho Caralho, o cara correu tanto assim já Tava atrás da árvore Não, ele entrou na guarita ali Mas era o que tava atrás da árvore lá que eu atirei? Mas era o que tava atrás da árvore lá que eu atirei? Ah, é outro, porra Tem outro, tem outro lá atrás da árvore Que é ele lá que tava dando tiro, ó Ah tá, cê tá falando de outro 235, cala ele lá Cuidado da guarita Tomou na cara Eu tô sem, eu tô sem mira pra tudo isso Da guarita eu não tô vendo, cara Olha ele lá Nossa Que tiro que eu dei no da árvore Cadê o da árvore agora? Agora é a hora desse daí ir lá pra lá e ficar mirando Que esse daí vai querer ir pra lá, tá ligado? Ele caiu? Caiu, o da árvore caiu Só tem o da guarita Caralho, que bala que eu dei de tiro O da guarita vai ter que vir pra cá Porque ele tá... A gente pode tomar costa aqui Cuidado Vamos lutear esses arvores Mira aí, mira aí, olha lá ele correndo no meio do nada lá Gatiando Olha o outro, o outro vai botar a cara hein Olha o outro gatinha O outro tá botando a cara, tá vendo o estilo lá Toma na cara aí logo, caralho Olha o outro Olha ele lá Quer lutear? É o primeiro gás? Vamo pegar essa moto Bora lá Uma bela batalha mano Uma batalha épica dessa nunca se esqueça Vou te deixar no primeiro e já vou cular pra moto com o outro Tá Tem car nos dois lutes e pá Que ideia Deixa eu ver Cadê o outro cara? Onde que ele morreu aqui? Aqui Nossa senhora Esse daqui eu não vi mano, onde ele tava Você lembra? Mano, eu não vou achar o loot do cara ali Olha pra cá, me dá mais uma direção Um pouco pra esquerda Pra esquerda Pé da pedra lá caralho Pé da pedra É por ali Ele tava na árvore né Ele tava no campo aberto Deixa eu dar uma olhada aqui Ou você vai vazar daqui? Você quer sair fora ou o que você quer fazer? Não sei gente A gente pode só fazer Vamos olhar se tem alguém ali na porta Olha o carro aí Olha o carro aí Olha o carro na frente Vamos deixar ele ali na frente Se tiver alguém campando aí A gente tá bem desprotegido hein Aproveitar isso daqui mano Nossa, você tem a cabeça dele Nice Ele vai parar Nice, ele já tá todo fodido Só tem ele só É que você tá balançando muito Aí caralho Como assim Isso aqui tem estabilidade Essa porra aqui Caralho, jogou muito meu parça Vou pegar a puta né Aí mira de perto Só isso que eu queria Tem x4 Tem o compensador Isso aqui é o que? Não, só peguei a mira de perto Tem car, tem panela, tem panela Caralho Ele não tem ponta pra car não né Tem, tem Tem lá embaixo Caralho, ele tá com traje de mato Viado Aí caralho Tem x4, você não quer? Não, tem outro aqui em reserva Vem pra que que eu tenho reserva X4 já tem na marra Joga essa porra fora Caralho, não tô conseguindo pegar mano Matafuck Tá cheio já Tô, vou pegar... É... Calma, calma eu vim Tá, vamos pegar ele Calma, calma Calma aí pô, você vai ficar no meio da estrada Caralho Não, só tô ouvindo, não é não É barco, é barco, é barco, é barco Tô vendo, tô vendo Se acertar é gote Ai, quase que eu pego Ai papai Tem que ser quando ele estiver virando Não pega fi Vem aqui que dá pra dar tiro Que isso mano O barco deles afundaram Oxe É sério Afundou Que? Os caras se matou mano Wtf É sério tio, não tô zoando O barco afundou mano Que isso velho A gente tá dentro da marcação velho A gente já tá dentro da marcação Isso que é foda O carro dele é melhor né, se é isso Acho que sim Mas sei lá, com esse ai a gente VEM A gente conseguiu dar uns tirinhos Filho da puta Ah, ele tá indo no drop ali atrás Drop caiu aqui atrás Será que eu consigo acertar ele daqui de cima? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Passou ali atrás Caiu ali na água Quer ir ali? Quer ir ali? Será que a gente vai lá? Vem, vem, vem Vem, vem Mas é matador caralho Calma, calma, calma Eu tô indo aí Eu só tinha visto um só Eu tô lerdo Tá, eu tô lerdo Foi bem aqui nessa direção Aqui, ele tá lá na água Calma, calma, calma Deixa, ele vai vir pro carro Ele vai ter que voltar pro carro Olha o carro aí na frente Nossa, deixa ele vir, deixa ele vir Deixa ele vir, deixa ele vir Pode ser visto também nessa porra Deixa ele achar que tá tudo numa boa Vai, vai Pega logo esse loot pra nós aí Vai ser arrombado Ele tá vindo, ele tá vindo Tá, tá, tá Ele já meteu uma bala Vai Deixa ele subir no carro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai vai, vai, vai Pô, o tiro não pega nele Mano, eu dei muito tiro nele Vamo lá, vamo lá atacar bomba nele Eu não tô conseguindo ver, mano. Eu também não vejo ele. O cara já vazou, fi. Vem essa porra aí, vambora. Daqui a pouco a gente dá a volta em nós. Já pensou, mano, ele dá a volta em nós? Vamos voltar pra casa, que fechou onde em nós. Mano, ele tomou uma rajada, João. Sim, eu não acertei nenhuma, eu vi só rajada. Tô vendo o cara, senti 255 correndo no... Vendo pra cá, na real. Tá vendo? Deixa ele passar ali, ó. Deixa ele passar desse feno aí. Tem outro atrazão lá. Deixa ele passar desse negócio aí, a gente atira. Tem dois lá atrás, ó. Vindo, tá vendo? Outros dois indo pra ela. Tira, 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 tira. Caiu. Tem uns caras lá atrás, ó. É. Já dei tiro em um. Tomei, tomei de trás, de trás. Tô vendo ponte, eu acho. Entrei, entrei. Me curei, me curei. Entrei. Caralho, mano. A gente deitou dois, um cara. De trás lá, se eu f***. Peraí, vamo por aí. Melhor você fechar a porta. Pegou o carrinho. Olha quem foi que deu tiro em nós. O filho da p*** que tava na praia. Desgraçado. Desgraçado. Tirou meu capacete esse arrombado. Ele viu que a gente foi embora, mano. E voltou, tá ligado, pra praia. Você da p***, né, mano? Minha kill ainda não contou, não. Tá, o cara tá daindo. Só que eu não vejo ele. O cara lá dá pra ele, ele parou na casa da frente ali. Sentindo NE. Pronto, sem capa vai ser os... Eu não vejo o cara. Olha os caras aqui na frente, velho. Nossa. Deitei de novo, você viu os caras aí? Aham. Deitei de novo, mano. Tentei a cabeça dele. Vamo, volta, volta, volta. Puta, não vai dar tempo. Você vai ter que me curar aqui mesmo. Vem pra cá, vem pra cá. Para. Caralho. Ai. Olha lá, ele tá vendo. Nossa. Ele tá quase pegou essa cara, velho. Não, vai pegar lá. Meu Deus. Entra, entra, entra. Será que é aquele cara mesmo? Onde que ele tá? É. Não, é outro. Esse daí é das casas ali da frente. Fechou no cara que foi pra casa ali. Que eu tinha falado. Mano, cara. É a sua casa na nossa frente aqui ou lá da casa do caralho? Ó, vou te mostrar. Pera aí. Opa. Ó, você tá tomando tiro. Da casa lá da... Tá vendo? A mansão ali, ó. Sentindo 345, mais ou menos. Ui. Vamo lá, ele tá querendo me acertar. Ele tá lá. Tem um cara lá na real. Deixa eu ver se eu vejo ele. E tem um aqui, ó. Sentido... 40. E o coxinha nosso aí, velho. Tem que ficar esperto aí. Não, tem... Sobrou um, sobrou um. Caralho, tá vindo um carro pra cá. Vai, vai logo. Vai logo, vai logo. Não pega ele, não pega ele. Ele parou pra casa da frente já. É, gente. Eu tô aqui já, hein. Ele parou aí, ele parou aí. Tá, deixa eu ver. Entrou, entrou. Entrou, entrou. Tô tomando tiro de trás, velho. Tem dois aqui embaixo, velho. Sim, mano. Morri, morri. Oh, tem outro. Tem outro, tem outro, tem outro. Tá. Ative ele. Tá em mim aqui, ó. Tá carregando, tá carregando, vai. Oh, me cura, me cura. É que eu tô morto. Fecha a porta, fecha a porta. Ai, caralho. Que pressão, meu irmão. Puta que pariu, velho. Mano, eu tô tomando só um tiro na cabeça. Tô caindo toda hora, mano. Vê se alguém desse tem capa aí, filho. Usa essa porra logo. Eu vou ver. Eu também tirou de trás quando eu tava vindo pra cá, mano. Vai, 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 vai. Recupera essa vida aí. Tentando olhar, ver se tem alguém aqui vindo. Caralho, tem um, tem um capa 3 aqui. Caralho, eu completei duas missões agora. Eu completei uma, do nada aqui. Quer fazer, quer fazer aqui? Fazer o quê, filho? Só colocar tudo, tudo coisa 3. Quer colocar? Eu tenho tudo aqui. Cadê? Aí você coloca... Só o capa, só o capa. Só o capa? Suave. Pega aí, eu joguei no chão. Completei. Capa 3. Será que eu já completei? Porque não apareceu. Já, pode devolver. Já era, já. Suave, suave. Caralho, a gente tá um pouco quase safe. Não tem curando essa porra, não? Eu tenho aqui, cara. Ah, calma aí. A gente tá quase na safe e o bagulho tá vindo, cipá. Toma aqui, toma um aqui. Tô curando? Pera aí. Eu tô metido de trás aquela hora vindo. O cara deve tá aqui, velho. Deve. Pega aqui em cima a parada logo. Relaxa, relaxa. Tá safe. Eu peguei e cura aqui, eu peguei e cura aqui. Tá. A gente tem que avançar. Tem mira laser sobrando aí? Pior que ele tem não, hein? Só peguei essa. Vambora, vambora. A gente tem que avançar aqui mesmo. Pega uma holográfica no loot aqui. E me dá essa laser. Ó, o gás, o gás. Cadê? Toma. Tem um monte de laser aqui, caralho. Inventaram os caras. Tem não. Bora, bora, bora. Eu não achei não o laser. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Ele tá aqui. Tinha gente pra praia aqui, velho. Na direita, verdade. E fechou nele esse par. Olha atrás aí. Não tem ninguém. Tem uns caras na frente, cuidado. Tem. 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 Eu tinha visto. Antes eu dei uma bala neles antes de cair. Só que, mano. Tem granada. Tinha dois. E a gente tem que correr pra lá, mano. Tem. 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 Acho que vai vir cara daqui, velho. Da onde? Aqui tinha cara que tava dando bala em nós. Aqui. Nossa, que lugar horrível que fechou, né, velho. Porra. Melhor a gente acompanhar lá. Dá pra gente correr pro outro lado da rua lá. Mas não quer acompanhar essa porra aqui não, velho. Melhor. Só que tem gente que já viu a gente. Certeza, mano. Olha o da esquerda aí que eu olho aqui pra direita. Você não tem smoke não, né? Não. Tem munição 9mm? Ó o cara ali, ó o cara ali. É 70, 70. Atrás daquele barril de areia ali. Aquele suco. Ah, então fudeu. Como que a gente vai passar? Falei pra você, mano. Vai ter que avançar com o outro. Vai ter sido os caras da praia ali. Eu só vi um. Aqui, aqui. Ó o cara aí, nossa. Matei, matei. Caralho, mano. Que susto, desgraça. Eu sei lá, fi. Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Nossa, a gente tá muito fudido, velho. Tá, o cara tá lá. Ó o cara lá, o cara lá. Ó 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 o cara lá. Acertei o tiro, ó. Só que eu tô caindo, tô caindo. Ah, tem aranha na água, na água. Tem aqui embaixo, aqui na minha reta. Tem um na minha reta aqui. Ele tá olhando pra você. Eu tô olhando pra você. Boa, boa. E tem um aqui em mim, cara. Aqui na minha reta aqui, ó. Calma, calma. Ai, caralho. Fica deitado aí, fica deitado. Matei os dois aí. Eu tô olhando ele. Ele tá deitadinho aqui na minha frente aqui, ó. Então, mas ele tá na negativa, né, mano? Ele tá melhor. Tá, tá. Eu só vejo um, tá ligado? Eu não tô vendo o resto. Falta um, né? Quer dizer, ele mais um. Falta um. Ele tá na minha frente aqui, ó. Minha retinha, certinho. Mas só tem ele, cara, aqui nessa parte. Só tá deitado. Na minha frente aqui, na minha frente. Negativinho aqui. Você chegou no meu corpo aqui, você vai pegar ele. Ó, eu tô seguindo ele. Ele tá aqui na minha frente. Ó. Olha que ele subiu aqui, aquele aqui. Na minha frente, ele é. Tá aqui na minha frente. Aqui, ó. Subiu, subiu. Aí, ó. Você viu? Putada aí. Tem dois, mano. Acho que vai ser muito estranho. É, é, é. É um, um x1, um x1, certeza. Será, mano? Eu creio que seja um x1, um x1. Nossa, já me acertou granada, já. Tomei de esquerda. É um x1. Caralho, tomei de esquerda. Viu? Era um x1. Era um x1, um x1. Caralho. Ele tava na esquerda só o quê? Marutando, desgraça. Filho da puta. Filho da puta.